Algumas coisas só acontecem em Brígida. Hoje a gente chega pra falar de uma das melhores séries brasileiras que eu já vi. A gente tá falando da série Desalma, da Globoplay. Série que teve recentemente lançada a sua segunda temporada. E hoje a gente vai aprofundar um pouco mais nessa segunda temporada. Aprofundar um pouco mais nesses mistérios e nesses suspenses. Mas, primeiro, a gente vai chamar a nossa vinheta. Rapidinho, 10 segundinhos. Aguarda aí que a gente já chega falando dessa série top demais. Então, solta a vinheta! Fala, meus amigos do canal Série Sin Série. Eu sou o Vinícius Saboia. E hoje a gente chega com uma dica muito top de série pra vocês que tem o Globoplay. A série Desalma chega pra sua segunda temporada mais hypada ainda. Com mais histórias top que estão sendo trazidas aqui pra gente. Mas a gente vai falar um pouco mais aprofundado. Lembrando que a gente já tem um vídeo que fala de Desalma. Que é sem spoilers. Que traz pra vocês lá da primeira temporada. Se vale a pena estar ou não na sua lista. E a gente vai indicar aqui no card como sendo pra você dar uma olhada lá. Porque hoje a gente vai falar dessa série em específico com spoilers. Já que a gente vai entrar mais detalhado em relação a essa segunda temporada. Caso você não curta spoilers, dá um pause. Vai lá assistir essa segunda temporada ou assistir essa série. Vai lá porque vale muito a pena. Assiste, assiste o nosso primeiro vídeo e depois você volta aqui. Aproveita e já deixa o like aqui nesse vídeo pra engajar. Pra que mais e mais pessoas venham aqui no Séries em Série pra saber mais sobre Desalma. E aproveita e se inscreve aqui no canal. Caso você ainda não seja inscrito. Mas hoje a gente vai falar de Desalma. Já vamos entrar trazendo pra vocês tudo aquilo que essa segunda temporada trouxe pra gente. E a gente já chega falando dessa segunda temporada que tá muito mais sombria. Com muito mais suspense. Aprofundada dentro dos personagens. Cada um dos personagens principais ali. Ou seja, uma história que traz uma trama muito bem amarrada. E que vai te prender durante os 10 episódios. Mas aí a gente chega falando então desse roteiro. Que é um roteiro que tá muito bem escrito. E que parte, segue ainda uma linha do que foi trazido lá na primeira temporada. Que deixou algumas pontas soltas. Mas que encaixou bastante em relação a essa história. E entrou mais na parte das bruxas. Pra você conhecer um pouco mais esse mistério em relação ao que as bruxas estavam fazendo lá da transmigração. E os motivos que levaram essa transmigração a estar acontecendo. Então tudo isso é trazido dentro dessa história de forma muito bem escrita. Muito bem encaixada com detalhes que vão te deixar preso a todo momento. E eu vou dizer que um trabalho monstruoso que essa roteirista Ana Paula Maia trouxe aqui pra gente. Com história muito bem escrita. Eu chego a dizer que seria fantástico a forma como ela tá contando aquilo ali pra gente. Como que cada detalhe dessa história aí é trazido de forma perfeita. Assim, claro que a gente sabe que tem todo um trabalho de uma direção. De uma produção que é dirigido ali pelo Carlos Manga Jr. também. Que é trazido de forma... É um trabalho em conjunto feito de forma muito perfeita. E a gente ainda tem um elenco que é de primeira categoria. Que atua aqui com esses personagens. Ou seja, tudo isso traz uma fórmula perfeita. Pra que essa história seja trazida de forma perfeita pra gente. E a gente sabe que esse ponto alto da história são essas interpretações. Lá na primeira temporada, a gente já tinha que... Desalma era uma série que desencaixava um pouco mais daquele modelo de novela que era trazido antigamente. E agora, ela consegue crescer ainda mais com esse elenco. Cássia Kiss, como a bruxa, ela tá simplesmente perfeita nessa interpretação. Você fica com medo só de ver as interpretações dela. As feições que ela traz em relação à bruxa. O quanto que o sofrimento da perda da filha lá no passado faz com que ela seja carregada de tudo aquilo que ela traz ali. Um pouco de um ódio. Um pouco de um remorso. Olha, ela tem um misto de sentimentos e de expressões que vão te prender a todo momento. Eu diria que Cássia Kiss encaixou muito bem com a Haya, que é a personagem dela. A bruxa, inclusive, é uma interpretação que beira o perfeccionismo. Outra que cresce demais nessa segunda temporada, e que na primeira temporada foi pouco explorado até, foi Cláudia Abreu. A personagem dela traz um misto de emoção, inclusive na cena final, você sente a dor que ela tá tendo ali junto com ela. Eu vou te falar que o encarne dela com a personagem é maravilhoso também. Fora outros que estão perfeitos também dentro dessa temporada. Ana Melo e Camila Botelho fazendo ali a Halina e a Melissa. O quanto que, além delas terem esse encarne perfeito com os personagens dela, a ligação, a química entre elas, de fazerem, de estarem as duas juntas no mesmo corpo. Olha, a química rolou muito bem entre as duas. E eu vou te falar que, tanto uma quanto a outra, conseguiram interpretar os seus personagens de duas maneiras. Sendo ela mesmo e sendo ela com a possessão. Ou seja, tudo muito bem trabalhado de forma muito perfeita. Fora todo o elenco tá muito bem dentro dessa história, mas o destaque são esses mesmo. Eu vou te falar que é tanto destaque que é até difícil de você falar individualmente de cada um desses personagens. Todos eles estão muito bem. Essa história realmente veio pra arrebentar e pra ficar. Agora, entrando um pouquinho mais nessa trama dessa segunda temporada, tudo aquilo que a gente vivenciou na primeira temporada, e que ficou com raiva de alguns dos personagens, começaram a fazer muito sentido, principalmente em relação ao ritual da transmigração que a Aya tá trazendo ali pra gente. Então, a gente tinha uma visão do que tava sendo feito, de alguns motivos do porquê de que tava sendo feito, só que as motivações agora ficaram mais claras. Não eram simplesmente... A transmigração não tá acontecendo simplesmente porque ela quer que a filha dela volte. Não. Existe um motivo pelo qual a filha dela precisa voltar. Isso porque a gente descobre que o Romain, que morreu lá na primeira temporada, né, ele se mata pulando do penhasco, Lá na primeira temporada, a gente tinha uma visão de alguma coisa ali da transmigração dele acontecendo. Mas agora fica claro que o Romain também, lá no passado, também ficou muito ligado em relação à bruxaria. Ou seja, ele também se envolveu com a bruxaria. Por quê? Como ele ficou com aquele peso na consciência de que ele teria matado a Halina, e de que ela iria puxar o pé dele ali a todo momento, ele fica atormentado o tempo inteiro por conta de ter sido responsável pela morte dela, e também pela mãe dela ser uma bruxa, e pela própria Halina ser uma bruxa, ele acaba buscando a bruxaria pra que possa se proteger do caso dela vir realmente se vingar dele de alguma forma. E aí, nesse momento, ele acaba sendo ajudado por uma entidade ali, bem sombria, Vélez, que causa uma proteção pra ele e uma proteção pra alma. E quando ele morre, a alma dele permanece por aqui, no qual ele consegue a possessão, na verdade a transmigração, com o garoto lá na primeira temporada. Depois ele vem com o Romain, também pra essa segunda temporada, temporada onde uma grande parte do tempo ele tem um objetivo, que é buscar as cinzas dele, pra que ele, dentro do corpo do Romain, consiga que a transmigração aconteça. Só que, com a morte do Boris, eu tinha falado o corpo do Romain, mas o Romain estava no corpo do Boris, com a morte do Boris, também nessa segunda temporada, ele fica sem essa opção, e ele mais uma vez volta pro corpo do menino lá, o Anatoli, que, diga-se de passagem, também tem uma interpretação maravilhosa dentro dessa série. E nesse momento que ele vai de volta pro corpo do Anatoli, a Halina acaba ganhando força ali em relação ao ritual que chega até o final pra acontecer. E quando eles conseguem, no último episódio, fazer esse ritual, tanto o Romain tentando fugir ali dentro do corpo do Anatoli pra que não acontecesse, e a Halina que consegue as cinzas ali, ela sendo a Melissa. Claro que por trás tem toda a ajuda, a dificuldade que ela teve de conseguir essas cinzas. Então a história molda isso de forma muito bem. Mas quando chega no final, eles conseguem mandar o Romain pra aquilo que seria um inferno, e a Halina simplesmente consegue a vingança dela, que na verdade não é uma vingança, mas que seja algo que fosse, que o Romain pagasse pelos seus atos, realmente, do que ele cometeu. Não somente contra ela, mas contra todos os outros que assolaram, assustaram Brígida a todo momento, que estavam nas costas do Romain. Então, assim que ela consegue esse objetivo, ela sai, deixa o corpo da Melissa, a Melissa acaba voltando pra mãe dela, ou seja, o objetivo dela não era ficar de vez transmigrada lá no corpo dela, ela se despede da mãe, da Raia, e tudo isso é feito de uma forma com uma emoção muito grande. sendo que a Anatoli não consegue sobreviver a esse ritual da transmigração para o desespero da Cláudia Abreu, da personagem dela ali, que você sente o quanto que isso doeu pra ela nesse momento. É claro que nesse meio tempo a gente acompanha várias histórias que estão em paralelo ali, como a gente falou, a história da Raia ali, as dificuldades que ela tem pra chegar no momento da transmigração, a dificuldade da Halina de conseguir as cinzas do Romain, né, tudo aquilo que envolve a Melissa, a família dela, os alunos que estão tentando descobrir ali as coisas que estão acontecendo de forma sombria lá em Brígida, tudo isso é trazido de forma muito conectada dentro da história que faz total sentido, que apesar de serem histórias em paralelo, estão bem conectadas. Me conta o que aconteceu na floresta, por favor. Ela está aqui. Está acontecendo. Não é possível. Para a história. Como é estar de volta? Bom, com isso, toda a história se desenrola pra um final bem delineado, pra um final feliz pra todos os personagens, ou seja, ela simplesmente fecha a história dos personagens de forma perfeita, aonde cada um vai ter ali aquele final, ou seja, a história é bem desenhada pra esse final, só que fica um ponto em aberto, que é um ponto do personagem do Fábio Assunção, o Traian, que lá no primeiro episódio ele já aparece, trazendo um mistério em si, e esse mistério se desenrola até o final. Ou seja, ele é morto lá no passado, há 24, 25 anos atrás, ele morto, decapitado, só que ele é um bruxo de mais de 100 anos. bruxos, ou seja, ele tem uma maldição que é carregada com ele ali, e que isso faz com que ele ainda esteja atrás de outros bruxos, sem a gente saber quais são essas motivações e essa história. E essa história, ela vai meio que se desenrolando como um estudo, já que ele tá lá no IML morto, e ele consegue voltar à vida no último episódio, de forma muito misteriosa, sem a gente saber os motivos que leva a isso. A gente só sabe que ele tá atrás da Aya por algum motivo, ou atrás das bruxas por algum motivo, que vai ficar pra uma possível terceira temporada, que é o que a gente tá aguardando, que a Globoplay renove essa série, porque é uma história que apesar de ter esse fechamento muito bem, muito bem concluído pra essa segunda temporada, deixou esse mistério pra próxima temporada. E se você é uma pessoa que curte muito enredos sobrenaturais, com certeza, Desalma merece estar na sua lista, porque é uma série de primeiro nível, que eu vou te falar que merecia, inclusive, tá sendo indicada aí a vários prêmios, por conta de atuações, e por conta de um enredo muito bem desenhado. Onde eu me arrisco a dizer, que Desalma é uma das melhores séries brasileiras, que surgiram aí nos últimos tempos. Mas agora eu quero ver você, o que você achou da série Desalma? O que você acha que o personagem Traian, lá do Fábio Assunção, vai trazer pra umas possíveis continuações? Quais são as suas teorias? Ele tá atrás das bruxas por qual motivo? A gente acha que é algo em relação a tentar reduzir essa bruxaria por conta de, sabe, aqueles... a família lá que toma conta dos vampiros lá em Crepúsculo? Então, a gente imagina que ele seja um desses bruxos pioneiros ali, que ainda estão vivos, e que busca, de repente, dar uma segurada na bruxaria pra que isso não apareça tanto. Quem sabe pode ser isso. Mas é que a gente quer ouvir o que você tem pra dizer. Comenta aqui pra gente tudo o que você acha que tem de teoria pra uma terceira temporada, e o que você tá achando de Desalma. Vai, comenta pra gente poder trocar bastante, porque isso engaja cada vez mais a gente a continuar aqui, trazendo conteúdo bacana pra vocês, e mais pessoas a conhecerem aqui o Séries em Série. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, que é muito importante, e também se inscreve aqui no Séries em Série, porque toda semana a gente tem trazido dicas muito tops de séries e filmes pra você colocar aí na sua lista. E a gente já se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!